Bom, agora é a chance pra você decorar sua casa com bom gosto, dando toques sofisticados de decoração com tapetes orientais. E peças também que você encontra aqui na Zagala Importados. Eles são com uma promoção excelente, acima de R$ 150,00. Vocês estão facilitando o pagamento? Nós facilitamos o pagamento acima de R$ 150,00. Tudo pra vender barato. Aqui você vai aproveitar nessa promoção, são várias peças, essa aqui é a primeira promoção, né? Isso. A gente tem do Rio Indiano, R$ 60,00 por R$ 90,00, que tá saindo só R$ 9,00 a peça. R$ 9,00 a peça? Olha que chance pra aproveitar. Uma promoção dessa que eu gosto, viu? Aqui tem o que, Ana Paula? Aqui são jacars de algodão indianos também, de R$ 48,00 por R$ 95,00. Tá saindo só R$ 7,40 a peça. R$ 7,40 a peça. Eles estão fazendo realmente uma promoção daquelas. Esse maior aqui é o que lhe indiano? É o que lhe indiano. Tem várias opções de tonalidades pra você escolher, deixa eu virar uma pelo menos. Na medida de R$ 1,80 por R$ 2,80, ele tá saindo R$ 20,00 a peça. Só tava por R$ 40,00. R$ 20,00 a peça? Não, R$ 20,00 a peça. R$ 20,00 a peça. R$ 20,00 a um metro quadrado. Aqui tem as almofadinhas Stone Wash, pra você também dar um toque especial de decoração. Cada almofadinha, vocês estão fazendo a quanto, Ana Paula? R$ 25,00. R$ 25,00 cada almofadinha. Ali do lado tem o jacar Casa Blanca. Esse, qual é a medida dele? Esse é R$ 92,00 por R$ 1,53. Ele tá saindo só R$ 25,00 a peça. Não acredito! R$ 25,00 essa peça aqui pra você aproveitar nas agalas importadas. É uma promoção daquelas. Eles estão fazendo essa promoção até sábado, né? Até sábado, dia 24. E no domingo, dia 18, nós vamos abrir das 10 às 17. Das 10 às 17. Segunda, sexta, das 9 às 19 horas. E sábado, das 9 às 17. Avenida Ibirapuera, 2778 em Moema. Telefone. 543-6074 e 240-4248. Ela é só aproveitar mesmo. Essa promoção aqui tá demais. Agalho importado, certo? Certo. Corra!